Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta aqui ao canal do Dicas Terceiro Setor. Eu sou a Suzana Matos, é muito bom ter você por aqui. Lembrando sempre que esse canal é direcionado pelas pessoas que estão começando o seu engajamento no terceiro setor. Aquelas que desejam ser empreendedor social, abrindo ou não uma organização, uma OSC, atuando ou não na liderança de uma OSC, não necessariamente, mas são pessoas que querem trazer algum tipo de impacto social no mundo que a gente tem procurado viver. Então as dicas encontradas e direcionadas aqui é para este público, mas todo mundo é muito bem-vindo aqui. A gente tem seguidores aqui de outros segmentos, de outros movimentos e a gente recebe você com muita alegria e com muita gratidão. pedindo a você para que você nos acompanhe e siga a gente aí, assista nossos vídeos até o final e fazendo sentido, você curte e compartilhe aí para os seus contatos também esses vídeos, ok? Bom, hoje nós vamos falar sobre uma questão muito bacana que é a questão do coordenador de projetos sociais. E eu me lembro que quando eu assumi a organização, que eu faço parte hoje até então, eu assumi na função de coordenadora de projetos, até então era uma função de diretora, mas a função específica era coordenar um projeto social especificamente. E a gente, quando a gente cai de paraquedas, sem ter alguém que nos norteia, sem ter alguém que nos direciona, a gente fica meio que perdido tentando aprender todas as coisas. E é por essa razão que a gente está aqui, o Dicas Existe, para a gente dar esse norte, esses primeiros passos, para que você possa seguir e avançar aí na sua missão de empreender socialmente. Já falei aqui como se elabora um projeto social, eu já descrevi aqui quais são os passos, tem no meu canal, você pode assistir mais tarde, você pode ver. Inclusive eu estou criando uma playlist aí, você pode acessar depois da nossa playlist e ver quais são os melhores vídeos deste canal, quais mais se destacam, com a sua ajuda, com a sua visualização e curtida. E você pode acessar ele com mais facilidade, sem precisar ficar procurando ainda os mais de 100 vídeos que a gente já tem nesse canal, ok? Então assista lá, por favor, a nossa playlist também. Então, quando a gente elabora um projeto social, a gente precisa colocar o quadro de RH nesse projeto social. seja para apresentar para o governo, para as empresas, para um grupo de amigos, enfim, para um grupo de empresários, que seja. A gente tem que ter um RH, alguém vai fazer alguma coisa e tem que fazer alguma coisa com aquele projeto que está escrito acontecer. E é claro que em todo lugar tem que ter liderança. O coordenador, ele é um dos líderes principais, ele é o líder principal que vai estar acompanhando aquele projeto específico. Então vamos pensar num exemplo de projeto com atendimento com idosos, né? Você vai ter um público, vai ter educadores sociais, você vai ter gente que vai trabalhar na cozinha, na limpeza, gente que vai trabalhar na recepção, motoriza, dependendo do tamanho da organização e daquilo que lhe cabe como investimento para aquele projeto, você vai aumentando o seu grupo de RH. Mas o coordenador, ele é aquela pessoa responsável por acompanhar e monitorar o desempenho daquilo que foi proposto no papel. Então, se você colocou no papel e você se colocou como coordenador responsável, coordenadora responsável, que a responsabilidade desse projeto é atender X idosos em tal região, em X período de 12 meses no máximo, né? Que um projeto social dura isso. Você, como coordenador, precisa acompanhar quais são as etapas para que isso vai acontecer. Então, fazer reuniões sempre que possíveis com os educadores, para ver se os planos de atividade, os planos de aula estão focados, fazer reunião com todo o time para mostrar a proposta do projeto, o direcionamento do projeto e monitorar constantemente esse projeto para avaliar, para ver se os impactos no final desse projeto vai acontecer. Mas não só isso também. O coordenador é aquela pessoa que vai articular outras formas de crescimento do projeto. Então, ele tem que estar presente em várias reuniões externas, buscar parcerias de outros órgãos, de outros meios, para que aquele projeto possa se solidificar e possa crescer. Dar palestras para falar sobre o projeto, fazer reunião com o público envolvido. Então, se são os idosos, reunir os idosos. E, claro, chamar a equipe técnica, assistente social, psicólogo, pedagogo, enfim, as pessoas que estiverem no meio, para que possa também compartilhando da expansão e da proposta do projeto em si. Então, o coordenador de um projeto social, ele é um líder responsável por acompanhar o desempenho desse projeto. É ele quem responde para aquele projeto especificamente, diante de qualquer situação, seja ela positiva ou negativa. Então, sempre que acontecer algo, vão se reportar ao coordenador. E, é claro, o coordenador, isso distribui para todas as demais pessoas que fazem parte daquele projeto específico. Mas ele é um líder, né? É uma líder. E esse líder, essa líder, tem que acompanhar e monitorar o desempenho do projeto. Desde a sua parte administrativa, gestão, financeira, burocrática, documentação, até a parte operacional, limpeza, alimentação, recepção, enfim. Para ver se tudo está acontecendo em sintonia. Para que possa favorecer o crescimento do projeto. Bom, e é importante que esse coordenador se relacione com outros coordenadores também para ver essa troca de conhecimento e facilitar o crescimento do projeto, tá? Lembrando sempre de seguir os indicadores, né? Estabelecer indicadores que serão norteados. E no final deles, apresentar se realmente foram cumpridos e estabelecidos, né? Porque o projeto precisa apresentar resultados e impactos sociais dentro da sua realidade. É isso, gente. Se liga na dica, segue a gente por aqui, segue a nossa playlist que está maravilhosa e selecionada com muito carinho para você. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.